Muito, muito importante e emhorabuena para todos, todo o equipe, todo o staff, porque estamos trabalhando muito duro. Três partidos em uma semana não é fácil e, uma vez mais, esperamos para todos. Claro, quanto mais vitórias, melhor. E nós estamos trabalhando para sair sempre com a vitória, nos dedicamos ao máximo. Eu creio que esse parão e esse trabalho forte em Múrcia, na cidade deportiva e estão vindo os resultados e espero que nós continuemos com essa vontade de sempre ganhar. Porque espoel se vive assim e eu já sinto isso, então queremos ganhar e vamos trabalhar sempre para que os resultados sejam positivos. Porque não começamos como queríamos, mas assim é a vida, assim é o futebol. E cada dia estamos demonstrando com muitas ganas que queremos melhorar e eu creio que estamos melhorando.